Música Galera, e aí, beleza? Trazendo pra vocês o primeiro mapa dessa série que eu vou fazer Que é explicando cada mapa deste campeonato, destes ESR que vai cair Cada mapa, galera, tem suas técnicas, tem suas manhas Então eu vou ensinar pra você as manhas pra que vocês venham bem espertão Bem formalizado, bem informado pra tirar onda com esses potos, entendeu? E vamos lá, eu preciso de um ajudante Deixa eu ver, ajudante, apareça Aqui, ajudante, ajudante seu Aqui, galera, esse aqui é o Will sensei É o nomezinho que me faz raiva, né? Você sabe quem é, né? Ele aparece muito nos meus vídeos, esse nome do caralho Pronto E ele vai nos ajudar Fala aí, galera, fala com eles aí, galera Fala com eles aí, Ino E aí, meu irmão Como é que tá? Ah, como é que tá? Olha a gíria do cara Vamos lá, vê só Ino, vamos fazer logo a sua concepção Me diga aí, Ino Neste mapa, qual é o melhor lugar que tem pra fraguear em solo? Diga aí pra mim Mas é o seguinte, tem muito apelão Que se aproveita desse ponto aqui, ó Olha, olha, olha E é onde o cara cata frag fácil Porque os caras quando nascem ali Já dá pra catar Quando ele vem correndo aqui pra cima de você E o outro nasce ali Então Tem uma cobertura boa aqui Tirando vantagem dos caras que tá prevenido E é exatamente isso, galera Esse aqui é o melhor canto que tem pra jogar nesse mapa Se você domina esse mapa Esse spot que é chamado Spot é o nome do lugar onde você tem vantagem Esse spot é praticamente o seu ganha-pão Você ganha o solo só jogando aqui Porque aqui você tem controle sobre três pontos bons Que nasce gente ali, onde não tá Nasce gente aqui E nasce gente aqui Aí, ou seja, o frag sempre tá rodando Porque essa parte aqui é bugada Quando você está aqui dentro Eles nascem normalmente ali pelo lado do lado Aí você fica só E ferrando quem vier lhe buscar também Dessa área aqui, ó Mas vem querendo lhe buscar Porque os caras vão nascer em outros lugares E querem vir pra cá Ou então pelo menos se vingar de você Entendeu? Este é o melhor ponto pra você fraguear Existem outros também no mapa Mas esse aqui é o melhor que tem Não tem pra onde Este é o melhor que tem Se você estiver neste ponto Você faz um frag monstro Entendeu? Pronto Vamos mostrar pelo menos Três pontos em cada mapa Pra que vocês façam frag Então, Wino Qual o segundo melhor lugar aqui? Vamos ver se você sabe Qual o segundo melhor lugar pra fazer frag aqui? Eu gosto também É lá o primeiro Eu gosto de ficar aqui às vezes Mas eu prefiro aqui Atrás daquelas caixinhas ali Mas aqui serve pra quem tem 12, né? Exatamente, galera Esse aqui é um ponto muito bom Se por acaso você tiver de 12 Este é o melhor ponto que tem do mapa Se por acaso a modalidade for 12 Este é o melhor ponto Porque aquele lá Só presta se você tiver de metranga Sniper Se você não tiver de sniper Metranga Você não tá lascado E a metranga que eu falo é o que? SMG E AR Que é rifle de assalto Entendeu? Este aqui então Fica sendo o melhor spot Pra jogar de 12 Não ter pra onde Porque os caras vêm nascendo aqui no meio Vem Ninguém vê você E você vê os caras aqui Ó Fica de boa aqui Ele fica aqui ó Pra cá Pá Só dando dosada no meio das caras dos caras Tá ligado? Só Na dozada Olha o que Tá ligado E o filho Vai tomar dosada Vem a mão 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 Vem a jogando granada de fumaça Galera Lembrando também Não vale granadas Vocês Em cada modalidade Vão entrar puro Não vale nada Dessas putarias Só a arma que você tiver na mão E já era Entendeu? Inclusive A arma que você usar Pra se classificar Eu vou colocar ela Na sua Na sua tabela No caso Como é que eu diria Seu status Vai estar explicando lá Que você é um jogador Que obteve tantos pontos Usando esta arma Essa arma Seria então A sua especialidade E assim Funcionaria o jogo Seria até também Uma espécie de wiki Para os jogadores de pvp Os jogadores Queriam saber de você Iria até Até o seu canal Se você por acaso Tiver um canal do youtube Canal de outro lugar Eu vou deixar lá Se você tiver uma page De facebook Eu vou deixar também Nessas informações Os jogadores Poderão conhecer Vocês Se por acaso Ele também serviria Até de currículo É isso que eu estou falando Para vocês Quando um jogador Chegar para você Ah Você é hacker Você diz para ele Beleza Sou hacker Procure lá Procure lá Tal meu nick Lá na lista Dos SR Tem tudo sobre mim Lá Aí os caras Vai ter acesso A vídeos A torneios Que você participou Informações Que poucos jogadores Tem Tá ligado Assim Tipo Jogadores Que cansam De dizer Tipo Eu mesmo O pessoal Sabe A maratona De campeonatos Que eu já venci Da moral Que eu tenho Por aí Mas Os jogadores Os novatos Não sabem Nisso Galera Eles chegam Assim Esse dragão É hacker É hacker Tá ligado Mas Eu não sou E eu não tenho Prova toda vez Que eu não sou Aí o ideal É juntar Todas as informações Do jogador Em um lugar E Bota lá Para que os jogadores Vejam Ah Fulano Venceu aquele torneio Ah Fulano Classificação ZSR Ele é rank B Por isso que ele é bom Pra caralho Tá ligado Se bem Que vai ser Vai ser Vai ter muito Rank A Galera Tem muitos jogadores Bons Eles vão Fazer pontos Tá ligado E vão Sair E rankear Mesmo Pronto Inno Vamos para a última Explicação Cadê Eu quero o terceiro Spot Nesse mapa Também Aqui É muito bom Ah Aqui Vamos ver Acertou Pronto Exatamente isso Inno Quase que Aprendeu Tudo que Estudei Já Certinho Ó Esse aqui Galera É um ponto Muito Foda Por que Você tá Guardando Aqui Fuzilando Quem nascer Ali Você tá Guardando Aqui Fuzilando Quem vinha Correndo De lá E ainda Tá Guardando Aqui Fuzilando Quem vinha Do lá E aqui As costas Você não se preocupa Muito Porque O cara Que vem Aqui As costas É Ele tem Ele tem Quatro Quatro Ponto Para Erra Fala Aqui Um Dois De Você Ali Dentro Ele Não Vai Vim Aqui Não Entendeu Então Você Aqui É Um Ponto Muito Foda Se você Tiver De Dois Tu Tá Me Vendo Aqui Tô Vendo Tô Vendo Que Tô No Gráfico Máximo Aí Minha Placa Ela É Meio Maldita Tá Em Vídeo Tá Vendo Tá Em Vídeo Pronto No Caso Galera Fique Categorizado Este É O Terceiro Ponto Entendeu Terceiro Ponto Que Dá Uma Vantagem Absurda Para Quem Toma Controle Então Quando Você Vê Jogadores Nesses Pontos Ou Você Tira Ele Desses Pontos Ou Eles Vão Fraguear Muito Entendeu Se Eles Fraguear Muito Vocês Estão Lascados Porque Vocês Vão Ficar Com Rank Muito Baixo Entendeu Entendeu Você Entendeu Ino Você Entendeu Ino Você Entendeu Ino Você Entendeu Ino Entendi Pronto Vamos Lá Galera Vou Finalizar Esse Vídeo Por Aqui Pá Coisa Ali Daí Hahahaha